Olha, um incêndio hoje, fala em fogo, um incêndio hoje num prédio na rua da Bahia, assustou os trabalhadores do local. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por distração. O quê? Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Chega aqui, fogo, fogo, 193, na tela. Nós estamos chegando aqui no prédio onde teria ocorrido um incêndio, aqui na rua da Bahia. Algumas pessoas ainda estão aqui do lado de fora, uma situação ainda de tensão, algumas pessoas assustadas. Mas parece que tudo já foi controlado, os bombeiros já venceram, alguns ainda estão lá em cima, mas tudo aqui já foi fechado. Algumas mangueiras ali, ó, já estão sendo guardadas, porque parece que o incêndio já foi controlado. A gente tem aqui ainda algumas pessoas avisando as famílias, muita gente no telefone, avisando os familiares em casa sobre o que aconteceu, porque muita gente ainda não tem muita informação. Existem uns cabos ao redor, do lado de fora do prédio, então começou a pegar fogo. Me parece que é no 18º andar. O susto é grande porque o cheiro é forte, todo mundo descendo, é três elevadores, são só dois funcionando, o pessoal desceu de escada. Mas está todo mundo tranquilo aqui embaixo, esperando o corpo de bombeiro aparecer para a gente poder subir para o prédio. Agora está tudo mais tranquilo. Parece que está tranquilo. Nesta foto, tirada por populares, a fachada aparece em chamas. O fogo teria começado no cabo da antena de uma operadora de telefonia celular. As marcas do incêndio ficaram espalhadas do lado de fora, em todos os andares. Essa aqui é a Jaqueline, ela estava no 10º andar, um andar, dois andares, acima de onde o fogo começou. Como é que foi? Vocês escutaram algum barulho ou viram o fogo? Nós sentimos um cheiro de fumaça forte, achamos que estava queimando alguma coisa, né? Aí, de repente, nós abrimos a porta de uma sala, a fumaça já vem em cima de nós, entendeu? Os bombeiros vão avaliar se a estrutura do prédio foi atingida. Eles acreditam que o incêndio tenha sido provocado por um descuido. O relato do pessoal que trabalha aqui disse que pode ter sido uma coisa tirada pela janela em chamas. A situação do prédio é a seguinte, nós vamos precisar de uma vistoria no prédio para poder liberar, para que os censores possam trabalhar. Olha aqui, no caso do teatro, como diz aí a turma, a turma fala teatro e polícia. Eu falo polícia e teatro, que é a linguagem do povo, né? E pneu, tem esse negócio não. E presidenta, que a mulher quer que chama ela de presidenta, vou fazer o quê? A mulher manda no Brasil, vou fazer o quê? Vou contrariar? Olha lá, ó. Isso aí pode ser fiação mal feita, a chamada gambiarra. Isso aí pode ser alguém que jogou um cigarrinho no canto lá, porque o povo é sem educação. O povo vê o cinzeiro do lado e joga no chão. E aí tem madeira, tem carpete e pode provocar um acidente como esse. Eles usaram aquela escada giratória, aquela escada... Ó, a escada não chama Magiros não, viu? Magiros é uma marca. Bombeiro subiu na unha seca ou foi na escada, hein? Subiu na unha seca, rapaz, olha lá. Parabéns ao Corpo de Bombeiros 193. Gente, é um calor danado.